Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos, meu pensamento, o que é que está ocupando meu pensamento? Então eu tenho um critério de discernimento para saber se estou pensando em Deus, está aqui, eu tenho um critério, isso que eu estou pensando, ai eu estou com a cabeça cheia, cheia do que? Talvez você passou em um galinheiro, e é bom tirar, como os dois amigos que estavam andando pela rua, de repente um sentiu um negócio assim na cabeça, passou a mão, perguntou para o colega, o que é que eu tenho na cabeça? Falou, cocô de pomba, não, eu estou falando fora, além disso, tudo que é verdadeiro, nobre, isso que eu estou pensando é verdadeiro? É nobre, é justo, é puro, é amável, tem boa fama? Aquele artista que eu vivo pensando, tem boa fama? É virtuoso e louvável? Eis o que deve ocupar vossos pensamentos, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, Paulo, isso praticai, e o Deus da paz, estará convosco, vamos pedir ao Senhor a graça de, começar a colocar nossos pés, nessa trilha, a missa, que será ação de graças, que nós vamos presidir, as duas e meia da tarde, precisa ser o ponto de chegada, da nossa oração, mas eu queria que fosse também, o ponto de partida das nossas súplicas.